Ao Eduardo Garcia e ao Bernardo Pacheco pelo som, ao Silvestre Garcia pela luz, Fernando Santana, obrigada pela produção também, e principalmente a todos vocês que vieram aqui de máscara, também de luz que a gente ainda está vivendo. Muito obrigada por terem vindo, eu fico muito feliz e espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer então a última. Obrigada. Obrigada. Vem, meu coração. Vem, vem dançar nesse baião. Tus corações, caras juntos, tuas filhas de mãos da água. Vem, que que eu não sou. Vem, nos mostrar o que é o amor. Vem, vem dançar nesse baião. Vem, vem dançar nesse baião. A filha vai embora de espera. Vem mostrar o que é o que é o que é a nossa alegria. Tus corações, caras juntos, tuas filhas de mãos da água. Vem, que 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 é o amor. Vem, que 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 é o amor. Vem, me dançar nesse baião. Vem, meu coração Vem, vem dançar em cairão Os corações fazem de novo Duas meninas te mostrais Vem, pequena flor Vem, nos mostraram teu amor Vem, puliririrão, cairão Muito brilha de azulzinho A brilha da tarde embora se espera Vem, nos mostraram teu silêncio Ser a nova alegria Vem, se casar, que se ama Vem, toca, junto, toca, manda Vem, meu coração Vem, vem dançar em cairão 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 Vem dançar em cairão